Agradeço a presença de todos. Eu sou totalmente inflexível, mas faz sorte de suporte, não é? Bem, pegando no muito que já foi dito e tentando não repetir e não cair no mesmo, hoje vivemos num momento que é bastante claro o projeto de precarização, que nós já vinhamos assinalando há muito tempo, mas que se tornou mais evidente nos últimos três anos, em particular. Nós assinalámos, acho que foi em dezembro de 2012, quando nas próprias estatísticas do INE, e fazendo um cálculo simples, já a maior parte da força de trabalho do país já era constituída por soluções de trabalho atípicas. Portanto, já a maior parte da força de trabalho era precarizada. Claro que desde então a situação agravou-se, apesar das fabricações e das reformulações para criar novas categorias categorias para poder dizer que se baixou o desemprego, nomeadamente inativos, desempregados que não procuram emprego, ou que não estão disponíveis neste momento, o que permitiu criar também uma nova narrativa, que infelizmente depois não tem qualquer adesão à realidade. Olhando para este momento, ficaríamos com a ideia que estamos num momento histórico excepcional. Mas é preciso voltar umas décadas atrás para perceber o que está a acontecer hoje, uma reorganização produtiva, tecnológica, e muito principalmente uma reorganização social. Depois do compromisso no pós-segunda guerra, que foi estabelecido no Ocidente, nos Estados Unidos, entre os empresários e a classe trabalhadora, nomeadamente através dos sindicatos, e principalmente após a queda do Muro de Berlim, desapareceu um modelo económico alternativo, por falho que fosse, e também de algum modo foram-se esgotando os modelos de desenvolvimento económico do sul do planeta, levou ao surgimento, e isto regra geral, de uma nova cultura sindical, muito mais comprometida e institucionalizada, nomeadamente com os próprios promotores da globalização, com a Organização Mundial de Comércio, com, até às vezes, com o Banco Mundial, o Fundamentário Internacional, que contribuiu decisivamente para fragilizar o campo de trabalho. Como eu estava a dizer, a atual crise, apesar de, como nós só vivemos 70, ou 60, ou 80 anos, de parecer um momento histórico catastrófico, não é um modelo, não é um momento excepcional. É mais uma etapa fundamental para o rearranjo do desenvolvimento do capitalismo, e as relações sociais são, naturalmente, relações extremamente confliposas, e durante estas crises, obviamente, que estas relações e este conflito se acentuam ainda mais. Nesse momento, o que eu vou olhar para hoje, não vou falar de grande palavrão, para a ngona, que é dizer que já não há trabalhadores, só há colaboradores, mas a verdade é que nós precisamos de uma nova definição de trabalhador, e que nos permita reganhar a energia que teve a identidade de trabalhador quando ela foi reivindicada pelos trabalhadores. Hoje, há muito mais relações difusas e indiretas, mas que nós conseguimos, com uma análise relativamente simples, ainda assim, reparar na sua dependência no processo de produção, e isso é uma grande fragilidade da maioria dos sindicatos, e que, felizmente, tem mudado, que é achar que o contrato é o ônus da sindicalização e o ônus da possibilidade de organização. Quando a relação de dependência, a relação ou a posição dentro do processo de produção é muito mais importante, e é o que, de facto, determina qual o papel dessa pessoa, não só dentro da empresa, como dentro da própria sociedade. Parece-me que nós vivemos numa fronteira, nós, em particular, trabalhadores mais precarizados, vivemos numa fronteira do trabalho, entre uma identidade e a outra. Há várias correntes em competição para poder apropriar-se dessa identidade. Mas é nestas fronteiras, não só a fronteira em termos de trabalho, mas mesmo fronteira geográfica, nós encontramos-nos na fronteira, encontramos-nos na periferia do desenvolvimento capitalista europeu, onde já houve um grande avanço em termos sociais, e houve mesmo ganhos reais, salariais, nas últimas décadas, em que hoje tudo volta para trás, e, portanto, é mais um local de contradição máxima, dentro de uma crise de contradição máxima. E se olharmos para o que foram as lutas do século XIX, quando se fundou com mais solidas a própria identidade de trabalhador, vemos que é nesse momento, são nessas fronteiras que se desenvolvem as forças sociais alternativas que desafiam, que subvertem e que mudam as estruturas e as estratégias que têm sido utilizadas, e que, como o próprio Manal tinha dito, as próprias instituições, umas poderão ser reformadas, outras, seguramente, vão deixar de existir. E, assim sendo, nós precisamos de olhar e perceber o que é que é ou não a identidade que se pode construir e a agenda. Não existe nenhuma espontaneidade de agenda, porque, mesmo no século XIX, a ideia de que a classe trabalhadora seria internacionalista e solidária não era uma realidade, era uma construção. E hoje mesmo, se nós pudermos olhar, por exemplo, por onde foram as manifestações nos últimos três anos, olhamos para os primeiros momentos, seja nos Estados Unidos, no Occupy Wall Street, seja nas acampadas em Espanha, seja aqui no que seja a Troika, seja na Turquia, víamos, de facto, uma agenda progressista, uma agenda que queria, de facto, avançar, melhorar as condições, não deixar que a crise fosse um momento de destruição do que havia sido construído de bom, mas, pelo contrário, subiu. E vemos mesmo o que acontece, por exemplo, no Brasil, que há um impulso para a frente. Mas passado algum tempo, vemos depois, já estamos a começar a ver um novo paradigma a chegar. Uma procura da campanha do medo, olharmos para o que foram as últimas eleições europeias e qual é o grande impacto real da crise a nível de uma identidade que é disputada para o medo, uma identidade que é disputada para a xenofobia, para a segmentação, para partir, para dividir tudo. E é nessa fronteira que temos que jogar. Há duas teorias críticas. Uma é muito defendida pelo Guy Standing, que ficou muito conhecido, porque foi a primeira a escrever um livro que é o Pecariado, a nova classe perigosa. E depois existem outras teorias, e principalmente existem outras práticas, que têm mostrado aversas à proposta do Guy Standing. Ele defende que os interesses dos trabalhadores precários são contrários aos interesses dos trabalhadores ditos sindicalizados, que têm uma agência, que têm uma agenda. E, portanto, ele defende que exista uma criação de uma identidade por oposição a outros trabalhadores. É uma nova classe, segundo o próprio Guy Standing diz. Infelizmente, para ele, as práticas têm sido bastante diversas disso. Eu posso falar, por exemplo, do caso de Portugal, do caso não só dos precários, enquanto os precários inflexíveis, e não sei se não me compara a precariedade, que desenvolveu uma prática de ligação permanente, de contato permanente com várias organizações, organizações sindicais, outros movimentos sociais, organizações a nível internacional, e que não reivindica uma agenda exclusivamente para si, mas uma agenda para a sociedade e uma agenda progressista. Se olhamos, por exemplo, para a Espanha, para o 15M, para a oficina precária, se olhamos para o Brasil, se olhamos para o que foram as jornadas de junho do ano passado, para o que foi o Movimento Passo Livre, também têm uma proposta progressiva para a sociedade. e é nestas contradições máximas que nos calhou viver. E o grande desafio para os sindicatos é não se porem à margem desta questão. Eu vou falar muito rapidamente de quatro exemplos, muito rapidamente, de experiências extremamente contraditórias. Por exemplo, o caso da Linha de Saúde 24, nós tivemos os trabalhadores, os enfermeiros de concentras da Linha de Saúde 24 em Lisboa e no Porto, exigirem o reconhecimento da sua relação laboral, porque eles tinham tentado fazer um corte no salário, eles vieram a falar conosco, com os precários, nós disponibilizámos para ajudá-los, obviamente, e o sindicato, em todos os momentos, pôs de lado desta circunstância. Chegou a dizer publicamente que os trabalhadores eram verdadeiros, conseguimos ver-nos. Chegou a... negociou com os trabalhadores... com a administração da Saúde 24, sem a autorização dos trabalhadores, sendo o sindicato dos enfermeiros portugueses. Curiosamente, este mesmo sindicato é responsável pela regularização de trabalhadores a falsos reciclos verdes em diversas outras circunstâncias. Portanto, uma contradição muito peculiar. Se olhamos, por exemplo, para o que foi ontem, a administração da PT conseguiu que o próprio sindicato dos trabalhadores da Portugal Telecom anuncia... um sindicato anunciasse... todas estas... estes detalhes são importantes, mas conseguiu que fosse um sindicato a anunciar o despedimento dos trabalhadores em outsourcing, que nem é anunciado como um despedimento, é simplesmente anunciado como um corte em outsourcing, quando a maior parte dos trabalhadores da PT são trabalhadores em outsourcing. A maior parte da força de trabalho da PT é intermediada por outras empresas, que é exatamente aí que se vai cortar. Temos também o exemplo dos sindicatos de professores da Gato Lisboa e outros sindicatos que têm feito uma luta que reconhece as formas atípicas, as formas e os esquemas utilizados pelas unidades coordenais, e principalmente pelo governo, que é, em Portugal, o principal agente de precarização da força de trabalho, e que têm respondido e que têm conseguido, de facto, dar resposta a esta circunstância. Agora, nós precisamos criar um movimento muito maior e para isso, se calhar é o que o Bacheco Pereira falava, de juntar as ondas, é preciso, de facto, partir os moldes todos do que nós vemos e o sindicalismo em Portugal, que não é igual ao sindicalismo na maior parte do mundo, e, infelizmente, a maior parte do mundo não tem o sindicalismo, às vezes, tão forte como tem em Portugal, e às vezes, bastantes vezes, em Santos, progressista, mas nós precisamos, de facto, de olhar para esta agenda e perceber como é que esta agenda vai ser refeita, porque nada vai ficar com mudantes, e quem está cá para fazer a disputa que nem sequer está a ganhar, a disputa que não vai ser um novo precariado que responda a esse apelo da xenofobia, a esse apelo da violência, a esse apelo do ódio, a esse apelo de partir de tudo, que é essa a grande proposta, é esse o grande Conselho Nacional Liberal, e é esse o desafio que temos pela frente, de sindicatos e organizações de trabalhadores precários, e é isso. Pronto.